Salve, salve galera! Mais um dia aí no canalzinho aí, Abacate Turbo. Pra quem não me conhece, meu nome é Hélio. Nós estamos aí, cara, na terceira fase do projeto do Opala do Nego G, mano. O cofre do carro tá show de bola. Pelas imagens, pelo vídeo, cara, eu não vi ainda. Mas dá pra ver que o bagulho, ó, tá show. O William lá, ó, fez uma pintura top, hein, mano? Gostei de ver, gostei de ver. E é o seguinte, pela prévia aí, que eu soltei aí, que tá saindo um novo vídeo. Segue o vídeo aí, cara, assiste até o final. Não esqueça de dar um joinha aí pra nós aí, entendeu? Dá o like e ativa o sininho aí, meu, pra vocês receberem a notificação dos próximos vídeos, mano, beleza? Então aí, ó, segue o vídeo aí e vamos pro vídeo, mano. Segue o jogo, é nóis, tamo junto! É um projetinho passo a passo aí. Salve, 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 galerinha do canal Abacate Gol Turbo. Tá aí, ó, mais uma tinta aí, ó, no cofre. Tá aí, ó, mais uma tinta aí. Tá aí, ó, mais uma tinta aí. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Aqui do cofre, certo? O cofre tá ficando um exemplo, hein? Aí a gente tá com o step aqui também. O step tá... Ficou legal o step. A gente vai deixar o step no mesmo tom do carro, que é um azul Danube, da época, de 1978. Saiu no azul Paleira aí, na linha GM aí, certo? É isso aí, ó. E a gente vamos acompanhando aí, ó, o cofre. Pra quem viu como que tava o cofre, tá? Galerinha, tamo voltando aí, ó, no projeto aí do cofre do Opala do Nego G. O cofre já nos... finalmente aí. O cofre todo feito, já... Ativou tudo. O cofre ficou chique, hein? O cofrezinho ficou bonito. Dá pra pegar os detalhes aqui, o sol e o brilho do verniz não tá deixando vocês aí, mas, ó. Então, ó. O cofre ficou legal, hein? Dá aquele likezão lá, certo? Pra nós. Tamo junto aí, ó. É nóis. E aí, ó.